Tá aqui, ó, Marinette! Você quer ajuda? Marinette, o que foi? Me deixe em paz, eu preciso ficar sozinha. E para de fingir que é legal comigo. O que tá acontecendo comigo? Eu tô estragando tudo que eu sempre quis. Pânico, eu sou o monarque. Eu senti o seu nervosismo. É muito ruim quando as emoções ficam tão fortes que se perde o controle do seu corpo. Se quiser, posso dar um pouquinho. Isso não tá acontecendo. Eu tenho que me controlar. Eu tenho que descobrir por que eu fico assim sempre que eu fico perto do Adrien. Senão eu vou desmoronar.